DJJC 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 Seu amor, te abençoarei Sai de tua terra, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Abrindo, adchim do Senhor Oh, 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 oh Te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei sua boca e te abençoarei E o J.J.C. O DJ Gospel do Brasil Tava luz pela cidade Correndo contra o tempo Distantes no vazio Tormentados pelos mares de uma era Turcuenta e sem alívio Anseio Eu aguento ter um dia Um dia sublime Tão sublime Na saudade Por alguém que eu Ainda não vi Me imagino Correndo pra ver os braços do mar Eu só quero calmaria de um lugar Que sobra o vento da paz Que andam as águas tão vilas Somos estrangeiros Que vão seguindo para o interior Enquanto eu estou em um momento Em que eu te encontro Como eu sei, um dia eu sei Gostaria de lutar No meu lugar Como eu morri Eu só quero calmaria de um lugar Eu só quero calmaria de um lugar Que sobra o vento da paz Que sobra o vento da paz Que sobra o vento da paz Eu só quero calmaria de um lugar Eu só quero calmaria de um lugar Para viver E quando o sol se despeitar A gente vai se encontrar Para tomar banho nesse mar O sol no céu O céu se recolhendo As estrelas a brilhar Vem a luz Vem a luz Que sobra o vento da paz Que sobra o vento da paz Que sobra o vento da paz Guerra luta da paz Guerra luta da paz Guerra luta da paz Ferreira E quando a luz Mostra a gente vai se encontrar Que sobra o vento da paz Tchau, tchau.